rapaziada estamos no primeiro round aqui né BAM vs KERLON então já deixa o like aí KERLON já tá ali que eu sou a deserto só esperando quase que ele dá um peito ali se o BAM vacilar eita porra eita porra BAM já tá miado KERLON também vai BAM rugendo com a sua tromps pra cima KERLON eita mano já foi pra cima muito eita porra muito que ele deu agora tá muito miado eita chuva de peito tá miado boa KERLON uma pelana louco lá vai banca sua deserto dá dá um passinho KERLON dá um passinho eita tá rolando farra pra esquerda